Não tenho culpa que você engordou Não vá pensando que eu vou me casar Mulher de músico é a música E o meu amor é o rock'n'roll E por favor não me procure mais Eu só quero é viver em paz Não me obrigue a me suicidar Animada por rock'n'roll Eu só penso em rock'n'roll Eu só penso em rock'n'roll Eu só respiro em rock'n'roll A minha vida é rock'n'roll Na sua casa eu não entro mais Sua família te mimou demais Não quero ser mais um capricho seu Eu só quero rock'n'roll E a minha hora ainda não chegou Eu só me vi como um passarinho Eu só gosto de voar sozinho A minha vida é rock'n'roll Eu só penso em 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 rock'n'roll A CIDADE NO BRASIL